Música Oi gente, este é a Resenha, o programa que vai discutir ideias, que a gente encontra aí em livros, filmes da atualidade E nós temos uma ideia bastante interessante para debater hoje Temos aqui o doutor Valdeci, vamos falar sobre depressão daqui a pouquinho, a gente volta Música O livro que trata do assunto, o livro que vamos mencionar aqui, chama-se Depressão, a tenebrosa noite da alma Valdeci, como é o nome desse autor? Edward Welch Welch Exito Que nome bonito Quem é? Por que eu devo ler um livro do Edward Welch? Edward Welch, ele é professor do CCF, que é um centro de aconselhamento cristão nos Estados Unidos, em Filadélfia Centro de aconselhamento, de formação de aconselhadores? Formação de conselheiros na Filadélfia, fundado desde a década de 70 E o Ed, ele tem escrito muito acerca de assuntos relacionados aos problemas diários E como que nós poderíamos tratar desses problemas de uma perspectiva bíblica Então, por exemplo, ele tem um livro sobre vícios, tem esse agora sobre depressão Tem um recentemente que ele lançou sobre culpa e vergonha E alguns outros, um sobre medo também Então, esse livro, especialmente sobre depressão, é um bom livro Como é um assunto que tem sido muito debatido A perspectiva que ele traz aqui é uma boa perspectiva de como nós podemos olhar para essa questão do ponto de vista do cristão Como devemos olhar? Eu perguntaria antes, não só como devemos olhar para essa dificuldade, esse problema Mas para o próprio aconselhamento Eu falei aconselhadores, você falou conselheiros Há diferença nessa nomenclatura? Conselheiro é um membro de qualquer conselho que tenha por aí O conselho, sei lá, conselho da comunidade Como é que eu vou chamar isso? Não, é verdade, é porque na verdade os conselheiros bíblicos Eles tentam simplificar a própria terminologia Para deixar bem claro, simplificar a própria tarefa deles Tem um ditado popular que diz Se conselho fosse bom, não se dava, vendia-se Mas quando você pensa nessa perspectiva do aconselhamento bíblico Ele é de fato um conselho Alguém dando um conselho Alguém dando um conselho De uma perspectiva que traga Deus para o problema, para o assunto E Deus fará parte também da solução desse problema, desse assunto Essa facilitação da simplificação da nomenclatura Tem a ver com a convicção de que esse é um trabalho para qualquer cristão, basicamente? Corretamente, porque quando nós simplificamos não apenas a nomenclatura Mas quando nós simplificamos inclusive a abordagem Nós desmistificamos a função, desmistificamos a atividade De se apresentar um conselho de uma perspectiva bíblica Para alguém que está necessitada Então, essa atividade não se torna restringida apenas ao especialista A um profissional A um profissional da área Mas a um irmão que de fato ama, que cuida e que quer ajudar Você pôs aspas aí no especialista Mas pode até um especialista Você não é especialista não, hein? E aconselhamento O doutor Valdeci, na verdade, dirige o setor de aconselhamento No centro de pós-graduação É no Jumper, não é isso? Sim, é isso É isso Mas a grande questão é que Quando você coloca Que aconselhamento, ele está restrito apenas a especialistas Então você perde grande Grande número de pessoas que poderiam estar envolvidas nessa missão Nessa atividade também Então por isso nós preferimos nos apresentar meramente como pessoas Que cuidam da alma Que amam outros e querem trazer uma perspectiva bíblica Apesar de haver se especializado nisso, tudo bem Ok A questão agora é Falamos sobre essa maneira de ver o aconselhamento E quanto a ver a depressão Qual é a perspectiva desse grupo a esse respeito? Essa é uma excelente pergunta Porque a depressão hoje em dia Ela tem sido analisada por diferentes perspectivas Se você pegar, digamos assim, um pêndulo De uma extremidade a outra Por um lado você tem uma abordagem bem popular Bem diária, corriqueira até Onde a pessoa identifica qualquer tristeza Onde ela identifica qualquer variação de humor A depressão É comum você receber uma pessoa, um amigo E você pergunta para ele Tudo bem contigo? Ele diz, não, eu estou deprê Estou deprimido e tal E você pergunta muitas vezes Quem te diagnosticou? Como você foi diagnosticado? Ele diz, não, eu mesmo me diagnostiquei Olhando para os sintomas eu vejo que isso é depressão Então essa é a perspectiva mais popular Onde as pessoas, elas identificam qualquer tristeza Qualquer variação do humor Qualquer melancolia A própria depressão Por outro lado, do outro lado do pêndulo Você tem agora Com todo esse crescimento Esse avanço da farmacologia Com todo esse avanço da própria medicina Aqueles que dizem, olha, depressão É fruto de um desequilíbrio químico no cérebro da pessoa E somente um remédio poderia resolver esse problema Então o ser humano ele é visto como uma máquina E como alguma coisa, parte dessa máquina não está funcionando bem Você regula, você coloca, injeta ali um remédio, um medicamento Algo químico E aí supostamente essa pessoa vai funcionar normalmente Na perspectiva bíblica O ser humano ele é muito mais do que uma máquina E o ser humano ele não pode colocar assuntos tão complexos como esse Depressão E analisá-lo de uma maneira tão corriqueira Mas o ser humano ele é criado a imagem, semelhança de Deus Ele tem corpo, sim Ele tem alma, sim Mas ele é um ser integral Ele tem o seu coração E ele tem o seu relacionamento com Deus Então aí entra essa perspectiva De depressão espiritual Que muitas vezes ela é ignorada Desprezada pela medicina E que outras vezes ela não é tão considerada Pela perspectiva corriqueira Portanto nesse pêndulo eu diria Nós deveríamos tomar um caminho mais intermediário Então seria o caso de olhar para esse diagnóstico Que é feito sem qualquer embasamento E que chama tudo de depressão E orientar melhor essas definições Mas ao mesmo tempo também Olhar para a depressão mesmo E ver que ela não seja diagnosticada apenas como se fôssemos uma matéria Se fôssemos matéria, só química Quando você fala em depressão espiritual Trata-se de uma visão espiritual da depressão Ou existe uma depressão espiritual que é diferente de alguma outra depressão É engraçado porque o assunto depressão Como eu disse, ele é tão complexo Que aí nós entraríamos na questão das causas da depressão O que poderia de fato causar a depressão em uma pessoa Então vamos analisar primeiro no aspecto físico Claro, existem alguns aspectos físicos que causariam essa depressão Como no caso de uma pessoa que é diabética Ela pode desenvolver um quadro depressivo Porque não se conforma com aquela enfermidade? Não, por causa da própria... Do desequilíbrio de insulina no corpo Por causa de como isso afeta muitas vezes os hormônios Aí a gente está falando de química Sim, aí nós estamos falando de química Então eu estou dizendo Tem causas químicas, tem causas físicas Ou uma pessoa que tem o mal de Parkinson Ou a chamada depressão pós-parto Ou uma mulher que ela esteja passando por um período de... E onde os hormônios dela estão totalmente desequilibrados Pela transformação que o corpo dela está sofrendo Isso poderia resultar, sim, em uma depressão Então causas físicas da depressão Vamos equilibrar aqui as coisas Correto Para não ter nenhuma depressão É que estão me dizendo ali, ó A Ana é terrível Ela regula o negócio aqui Vamos fazer o intervalo e daqui a pouco a gente volta Com esse assunto depressão Até já Transcrição e Legendas Pedro Negri Então estamos voltando com resenha O programa que fala de ideias Que estão em livros e filmes E música Onde elas estiverem Hoje conversamos sobre o assunto depressão E o livro que nos oferece muito conteúdo a respeito É este de Eduardo Welch Depressão, a tenebrosa noite da alma Doutor Valdeci conhece o assunto muito bem Por ensinar a respeito e treinar a gente nessa área E falávamos sobre as causas Então, o que mais que temos aí? Bom, então, analisando o aspecto físico De fato, ele está ali E tem o aspecto espiritual E aqui é uma coisa interessante Porque a tua pergunta seria Olha, quando nós falamos sobre depressão espiritual De que nós estamos falando? Alguma outra depressão? É Nós estamos falando de uma perspectiva Que olha para o ser humano Como um ser Que consiste de matéria e espírito Não é? Então, quando eu falo sobre depressão espiritual Eu quero ter uma visão Uma perspectiva integral do ser humano E ver que existem algumas causas espirituais Da depressão também Além das causas químicas Além das causas químicas Além das causas físicas Agora ele explica isso Ele tem uma depressão espiritual O início, porém, foi um problema químico Um desequilíbrio químico Então, ele vai tomar um lítio Sei lá o que ele vai tomar E vai equilibrar E aí o lado espiritual fica como? É Aqui é uma coisa interessante Porque em nenhum momento Nenhum médico Nenhum psiquiatra Iria receitar Para uma pessoa Apenas o remédio Então, existe um consenso Existe A perspectiva De que o remédio em si Ele não traz A cura Para um problema Como a depressão Ele ajuda, sim Se for o caso De um desequilíbrio hormonal Por exemplo Então, ele ajuda A equilibrar Esses hormônios Ali Mas O próprio médico Ou psiquiatra Ele vai recomendar Que essa pessoa tenha Uma boa alimentação Que essa pessoa Esteja Envolvida A boa alimentação Não tem a ver com química também? Sim, também Também Mas Tem a ver Sim, com o próprio físico dele E vai dizer Que essa pessoa Ela deve estar Em contato Em um ambiente Que demonstre Amor por ela Onde ela possa expressar Os seus sentimentos Onde ela possa receber A expressão Do sentimento De outras pessoas Onde essa pessoa Tenha Esse senso De realização E isso Esse aspecto Relacional Esse aspecto Relacional É espiritual Aspecto Relacional Não é Algo Algo físico Você se relaciona Com pessoas físicas Mas você sente Alegria Por esse relacionamento Você sente Amor Nesse relacionamento Você sente Realização Nesse relacionamento Essas características São características Da tua alma Então Nesse caso Observe bem Ainda que existam Alguns Algumas causas Físicas Da depressão Existem também Algumas causas Da depressão Que elas são Espirituais E aqui Um aspecto Muito interessante Porque quando nós Olhamos a perspectiva Bíblica Nós vemos o seguinte O que que Faz com que o indivíduo Se sinta E vamos tentar Definir depressão Depressão é mais ou menos Esse sentimento De que eu estou No inferno Esse sentimento De que não existe Nada Na vida Que vale a pena Não tem futuro Não tem futuro Há um vazio Tudo negro Para mim Então o tanto Que ele coloca A tenebrosa Noite da alma Aquela ideia De que nunca Vai raiar um sol Não existe Uma esperança Para essa pessoa E aí quando você Olha para isso Você diz assim O que levaria Alguém A viver De fato Sem esperança Bíblicamente falando É justamente O fato O fato Dessa pessoa Perder Um relacionamento Significativo Com Deus Que é a fonte De toda esperança Com o evangelho Que nos traz Uma mensagem De esperança Onde essa pessoa Sinta-se útil Nesse universo De Deus Que tem um plano Esperançoso Para aqueles que Que colocam Sua fé Nele Então nesse aspecto Que nós falamos Existem causas Físicas sim Mas existem causas Espirituais Da depressão Que muitas vezes A medicina Não contempla Uma pergunta Certo Eu entendo então Essa dimensão Mais profunda Do problema Ocorre que Muitas pessoas Não creem em Deus Alguns não tem Religião alguma Significa que Uma possível depressão Dessas pessoas Não tem jeito Cláudio É claro que Você observa Isso de uma forma Bem clara No Experiências de alguns Essa Você vê isso Em alguns filmes Em alguns livros Até De como que Pessoas Deprimidas Elas são ajudadas Especialmente Por meio do relacionamento Com outras pessoas Especialmente Como que Outras pessoas Que tem Uma esperança Que tem Um alvo Que tem Uma âncora Na vida Podem ajudar Aqueles que Não tem Então Tem uma visão De relacionamento Sim Sim E aí você vai observar Mas por que Que isso é tão importante De novo Eu volto A perspectiva bíblica O homem foi criado A imagem e semelhança Para nos relacionarmos E Deus É Deus triuno Deus é relacional Ele nos criou Para termos Esse relacionamento Esse relacionamento Com ele Mas também O relacionamento Com o próximo E é claro Que nesse relacionamento Nós somos ajudados E grandemente ajudados Inclusive Aqueles que não creem Em Deus Ou seja A solução O quanto Podem caminhar Está por aí Não é? Sim E eu diria o seguinte É claro Que nós vamos esperar E aguardar Uma solução Mais profunda Para esse indivíduo Que é o relacionamento Dele com Deus Mas isso não significa Que ele não encontre No relacionamento Com outras pessoas Especialmente pessoas Que tem uma fé em Deus Convicção e comunhão Com Deus Que ele não encontre Auxílio E é interessante Que desse modo Mesmo Os que porventura Não tenham fé em Deus Todos eles Não só especialistas Todos eles Poderão ser Estimulados A se envolver Nesse processo De cura Dos que porventura Precisem de ajuda Não diga nada Por favor Eu preciso interromper Aqui A gente volta daqui a pouco Para continuar A parte final Do nosso programa Do nosso programa Voltamos com resenha e estamos falando hoje sobre depressão, mas fique tranquilo, há uma esperança, vamos falar sobre isto. O livro que estamos considerando hoje é Depressão, Depressão à Noite Tenebrosa da Alma de Eduard Welch. Doutor Valdeci, como é que o Eduard trata desse assunto no livro? Bom, é interessante observar que o conteúdo do livro é fruto de mais de 25 anos de minissérie de aconselhamento do ED. 25 anos aconselhando? 25 anos. Ele tem um passado um pouco curioso, antes disso ele era hippie, não é um negócio assim? É verdade. Ele andou lá em Woodstock, não é? Não creio, não creio. Mas ele disse que uma das coisas que mais chamou a atenção dele era o fato de que naquela época, quando ela o viu pela primeira vez, ele já usava um brinquinho e estava no início do movimento hippie. Depois ele foi convertido, foi para o seminário, fez o seminário, terminou o PHD dele em neurociência e 25 anos dedicado ao aconselhamento. Aqui então ele fala dessa perspectiva bíblica que ajudou vários dos pacientes, várias das pessoas que o procuraram ao longo desses 25 anos. É interessante observar que, primeiro, a maneira como o ED define depressão. Então, um diferencial do livro seria isso, um modo de ver depressão, de entender? Isso, isso. A maneira como ele define depressão, depressão na perspectiva do ED, é sofrimento. Porque é justamente isso que a pessoa sente quando ela está deprimida. Para ela, tudo é um sofrimento, tudo está negro, é uma angústia, que muitas vezes ela não sabe explicar. E você observa isso até mesmo em alguns dos salmos, quando o salmista dizia, porque está abatido a minha alma. Então, ele não compreendia o que estava acontecendo, mas ele sabia que havia um sofrimento ali, havia alguma coisa. É dessa maneira que o ED define sofrimento. Uma outra coisa interessante que o ED coloca acerca de depressão, é que a depressão, ela tem uma linguagem, ela tem uma mensagem. Como assim? As nossas emoções, Cláudio, elas são, na verdade, a linguagem do nosso coração. Nosso coração quer falar alguma coisa e ele fala por meio das nossas emoções. Então, você sorri, você chora, você fica surpreso, você fica abatido. E tudo isso é o seu coração expressando-se. A pessoa que está deprimida, ela tem no seu coração tamanha tristeza, que a depressão dela comunica algo. E você observa isso quando você conversa com alguém que está deprimido e pergunta, como você se sente? A pessoa diz, eu me sinto um zero à esquerda. Eu me sinto um nada. Um lixo. Um lixo. Então, com isso, você começa a observar que a depressão dessa pessoa, ela está, de fato, transmitindo uma mensagem, está comunicando algo. E aí, a melhor coisa que nós poderíamos fazer, de fato, seria simplesmente procurarmos nos identificar com essa pessoa. É claro que nós não estamos, alguns de nós, nunca experimentou uma depressão tão profunda como outros estão experimentando nesse exato momento. Mas um dos princípios que o Ed coloca no livro dele é que nós deveríamos normalizar o anormal. O que é isso? Normalizar o anormal significa, se a depressão daquela pessoa é tão profunda, que faz da vida dela ser anormal no dia a dia, na minha vida normal, eu tenho algumas coisas que podem se relacionar, tem sintonia com aquilo que ela está experimentando. Por exemplo, ela diz para você, eu me sinto um lixo. Quer dizer que você nunca se sentiu mal na tua vida? Você nunca se sentiu um tanto quanto envergonhado, desajeitado, desconjuntado, desprezado, desvalorizado? A pessoa vira para você e diz assim, a minha vida é só tristeza. Você nunca se sentiu triste na sua vida? A pessoa vira para você e diz, eu quero morrer. Tudo que eu penso é morrer. Você nunca olhou e disse, talvez fosse melhor estar com o Senhor do que estar vivo, fosse melhor estar... Então, o fato é que, quando eu começo a ver que na minha vida normal, eu já tive em menores graus algo que essa pessoa está vivenciando, e um grau mais intenso, eu tenho identificação com essa pessoa. E isso estabelece algo chamado simpatia. Eu passo a me compadecer dessa pessoa. Eu passo a ter amor com essa pessoa. E esse caminho do amor, essa porta do amor, me motiva a levar o amor de Cristo para essa pessoa. E a expressar o amor de Cristo para ela. Eu estou sendo um conselheiro nessa hora. Agora, eu fico preocupado porque parece que não tem muita chance, no geral, olhando como a gente se relaciona, não tem muita chance disso acontecer. As pessoas ficam um pouco distantes e, quando veem uma necessidade, percebem que, antes de poder ajudar, nos termos que você está mencionando, tem uma distância enorme de aproximação a ser percorrida, porque nunca houve preocupação com ninguém, com aquela pessoa específica. E a gente chega, de repente, perguntando, e aí, como vai? Não é da sua conta? Você nunca perguntou, nunca se interessou, o que você está querendo saber agora? Tem um gap enorme aí, né? Parece que antes, e até com o objetivo de chegar lá, né? Temos que correr e recuperar esse espaço perdido. Ah, claro. Eu acho que nós, como cristãos, deveríamos sempre lembrar que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós representamos aqui na Terra, para o mundo, para outros cristãos e para a sociedade, no geral, nós representamos Cristo. Como assim? Não são só alguns que usam terno, gravata? Não são só eles que representam, não? É, então, eu acho que nós dois que não usamos estamos desqualificados nesse momento. Eu nem tinha reparado, mas não foi terno. Pois é. Então, o fato é que, como embaixadores de Cristo, nós devemos representar bem o nosso Redentor. E se você olhar para aquilo que nós lemos sobre Jesus Cristo, ele sempre esteve interessado em pessoas. Gostar de gente é um caso sério, né? O ministério de Jesus foi para pessoas. Ficar longe não dá. E aqui você colocou uma coisa muito interessante, não é? Porque muitas vezes você vira para uma pessoa, dependendo da angústia que ela está vivenciando, ou o problema, ela vira para você e você diz, como você está? Ela diz, não te interessa. Você nunca perguntou. E você pode realmente dizer, olha, me perdoe por eu nunca ter perguntado, mas nesse exato momento, de fato, eu me preocupo com você e eu gostaria de saber, se você estiver interessado. Talvez vai dar um pouco mais de trabalho, né? Ah, sim. Porque ganhar confiança não é coisa assim, muito rápida, né? É. Há motivos de grande tristeza e a gente tem que tratar disso. Você, por exemplo, é um palmeirense. Você está agora alegre? Não está. Não está. Tudo bem. Vamos... Vindo de um corintiano, isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa, né? Eu quero agradecer a você por ter vindo e ter falado sobre este livro. Sou eu quem agradeço. E sobre esse assunto. Sim. Que é realmente um desafio, não é? Um desafio para todos nós. Sim. Sou eu quem agradeço e eu creio que nesse livro, o leitor, ele vai encontrar tanto um auxílio, né? Para aqueles que estão lutando contra a depressão, como aqueles que procuram ajudar pessoas lutando contra a depressão, ele vai encontrar aqui também a luz do evangelho. Obrigado. Chegamos então ao final desse programa e eu quero pedir a você que se você tem alguma ideia sobre alguma ideia que a gente possa abordar aqui, escreva para nós, para o e-mail resenha.com.br, quem sabe vamos discutir a sua ideia por aqui também. Até a próxima então e obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus